Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar toda segunda e quinta-feira, para conversar sobre temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o desmatamento da Amazônia. Nós vamos levar em consideração a pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que faz periodicamente, quase todo mês ele faz a medição do desmate na nossa região. De acordo com o sistema de alerta do desmatamento, em outubro de 2012, foram detectados 487 km² de desmatamento na Amazônia Legal. Isso representa, preocupante, um crescimento de 377% em relação ao outubro de 2011. Por que é que houve esse aumento significativo? Quais são os fatores? Vamos entender também como é feito esse monitoramento. Como é a situação aqui no estado do Pará? Tem melhorado? Tem piorado? Quais são as regiões mais críticas? Quais são os municípios onde o desmatamento ainda vem muito em evidência? E hoje nós vamos poder conversar quais são as consequências do desmatamento para a Amazônia. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro ambiental e pesquisador do IMAZON, Eron Martins. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema tão importante e fundamental para a nossa região. Obrigado, que agradeço o convite e estou aqui para responder todas as dúvidas sobre o desmatamento na Amazônia. Ok. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência que você dá ao programa Diálogo Aberto. Vamos um pouco entender melhor como funcionam esses dados. Como é que é feita essa pesquisa? Esse monitoramento, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem a eficiência de monitoramento como esse. Hoje em dia no Brasil, nós temos basicamente três sistemas de monitoramento. E o Brasil, ele é referência no mundo em monitoramento de floresta nativa. Bem, o primeiro sistema que nós possuímos pertence ao governo brasileiro, que é o PRODES. Esse monitoramento é feito de forma anual e ele dá o dado oficial de área desmatada por ano. Outros dois sistemas são o DETER, que também é do governo, do INPE, e ele faz o monitoramento mensal do desmatamento. E nós temos o terceiro sistema, que é o SAD do Imazon, que faz também o monitoramento mensal. A diferença é que os dois sistemas de monitoramento mensais, eles são menos precisos do que o sistema feito de desmatamento para o ano. Então, o anual, ele é mais preciso, entretanto, ele tem uma defasagem de um ano. E o outro, por exemplo, quais são os limites, quais são as limitações que acontecem de uma pesquisa como essa? Porque depende de vários fatores, verdade? Tá. O principal limitante para o monitoramento de desmatamento na Amazônia é a questão das nuvens. Nós vivemos em uma região onde existe uma quantidade de nuvens praticamente um ano inteiro, cobrindo as florestas, o que dificulta esse monitoramento. Então, devido a esse fato, nós muitas vezes passamos um mês, dois meses com 80% da Amazônia cobertas de nuvens. Então, isso é o principal problema a influenciar no diagnóstico desse desmatamento. Outra influência é a disponibilidade de imagens satélite, né? Nós captamos imagens que vêm de várias fontes. No caso, o sistema SAD, ele utiliza a imagem Modes, né? Então, a gente depende da disponibilidade dessas imagens em qualidade para a gente poder fazer o estudo e análise. Isso precisa de todo um contato com vários órgãos para poder receber esse material, né? O que é possível detectar, Heron, nesse levantamento? Quando se faz esse levantamento, o que é que vocês conseguem detectar? Tá. A gente consegue detectar desmatamento acima de 10 hectares, né? São desmatamentos médios que a gente consegue detectar em toda a Amazônia. No mapeamento, ele é feito para todos os estados da Amazônia. Então, a gente consegue observar desmatamento acima de 10 hectares. Sei. Quando vocês falam em Amazônia legal, significa só a Amazônia legal, ou a Panamazônia, ou então a região norte, como o IBGE costuma nos apresentar? Como é esse levantamento? Nós monitoramos, hoje em dia, a área do bioma amazônico, né? Sim. Ainda dentro do Brasil. Então, toda a área que tem influência do bioma amazônico, seja no Mato Grosso, seja na região norte, Tocantins, nós fazemos o monitoramento. Nós estamos nos planejando agora para repassar a metodologia de monitoramento para outros países, para parceiros em outros países da Panamazônia. A ideia é que nos próximos meses, próximos anos, tenha uma evolução onde toda a Panamazônia seja monitorada, tenha sua floresta monitorada. Quer dizer, seria uma coisa nova, não é o que acontece hoje. Quando a gente fala, então para o telespectador entender melhor, quando se fala do levantamento da Amazônia legal, seria daqui da... Amazônia brasileira. Amazônia brasileira. Exatamente. A ideia no futuro é a gente ter esse entendimento do desmatamento em toda a Amazônia. Infelizmente, outros países não estão tão evoluídos quanto o Brasil no monitoramento das suas florestas. Quando até tem um sistema de monitoramento, o sistema não é público, a sociedade não sabe quanto de sua floresta no seu país está sendo perdido. A gente pretende favorecer essa publicidade, essa transparência no dado nos próximos anos. É importante, porque se fala muito da Amazônia, se fala muito do desmatamento, mas é importante que todos tenham essa capacidade, essa tecnologia para poder... E o entendimento, tem informação. A sociedade tem que estar empoderada da informação, ela tem que ser rápida e transparente. Desde quando o Amazon faz pesquisa em relação à área de desmatamento na Amazônia? É. Sob desmatamento, desde que da sua fundação, em 1990, o Amazon trabalha com esse tema, mas o monitoramento em si da Amazônia como um todo, desde 2008, que o Amazon vem monitorando toda a Amazônia. Certo. E isso vem sofrendo um processo de aprimoramento de metodologia, de qualidade do material e também do resultado da pesquisa. Exatamente. Hoje, o nosso sistema, nós chamamos SAD 3.0. Então, é a terceira evolução desse sistema. E também, a gente passou por uma última evolução, que é muito interessante. A gente tem uma parceria muito forte com a Google. A Google, ela veio favorecer o monitoramento, onde ela colocou à disposição todos os seus computadores para processamento. Coisas que a gente demorava três dias para processar, hoje a gente processa em cinco minutos. Então, essa também, essa parceria vai favorecer também no momento que a gente expande isso para os mais países da Amazônia, da Pan-Amazônia, para o monitoramento. Vamos falar um pouco dos dados. Ok. Eu dizia no início do programa que, segundo o sistema de alerta do desmatamento, em outubro de 2012 foram detectados 487 quilômetros quadrados de desmatamento. Um aumento de 377% em relação ao outubro do ano passado. Eu queria que você desse um pouquinho desses números para quem está nos acompanhando, para a gente ter uma ideia geral que é mais preocupante. Segundo o sistema nacional, o INPE, que monitora anualmente o desmatamento, a gente vem observando uma queda. Desde 2004, que foi o nosso último grande pico de desmatamento. 2004. 2004. A partir de lá, o desmatamento veio caindo e chegamos ao ano passado, o último dado que foi 27% de queda, foi o menor taxa da história. Entretanto, a gente vem observando mês a mês, os últimos três meses observamos esse aumento. Então, chegando no último mês com esse valor muito alto de aumento de desmatamento, que realmente é preocupante. Mas, entretanto, ele é um alerta. Estamos no início do período de análise, então é possível ainda reverter esse processo para que a gente não volte a crescer. A gente comemorou há cerca de um ano um dado muito positivo de queda de desmatamento. Agora, a gente tem que manter o mesmo padrão. Não podemos relaxar nas ações para que esse desmatamento retorne. Eu queria que você destacasse algum desses dados. Por exemplo, na pesquisa que vocês fizeram, além desse dado que eu disse que houve esse aumento, quais são os dados, por exemplo, em relação ao estado do Pará? Quais são os dados que vêm mais em evidência? Você quer? O estado do Pará vem concentrando grande parte de desmatamento. Esse mês, a gente tornou em cerca de 60% o desmatamento dentro do Pará. Teve meses, por exemplo, em julho ainda desse ano, o desmatamento esteve em torno de 80% somente no Pará. Então, a gente deve tomar muito cuidado ao analisar o estado do Pará, porque é uma região que vem crescendo o desmatamento e que deve ter uma atenção, porque, além de ser uma parte do Pará ser uma fronteira antiga, já existe uma nova fronteira de desmatamento dentro do estado. Além disso, é importante destacar que a gente vai observando a concentração muito grande de desmatamento dentro de assentamentos de reforma agrária. Então, são áreas que são de competência do INCRA, federais, e que vêm concentrando grande parte desse desmatamento. Sim. E quais são os fatores, os principais fatores desse desmatamento? O que é que você coloca, por exemplo, nós estamos falando do estado do Pará, eles são diferentes em relação aos outros estados? Queria que você colocasse e destacasse um pouquinho isso. Tá. Cada estado tem sua dinâmica, né? Por exemplo, o Mato Grosso. O Mato Grosso, o desmatamento é muito ligado à expansão de agronegócio, principalmente soja e agropecuária. No Pará, tem também essa vertente. Mas, entretanto, existem outros elementos que estão favorecendo o desmatamento dentro do estado. Por exemplo, o asfaltamento de grandes rodovias, como a Cuiabá-Santarém, conhecida como BR-163, que vem sendo asfaltada. Esse asfaltamento, ele vai deixar áreas de florestas antiintocáveis, mas suscetíveis à ação humana, né? E se não tiver ação direta do estado nessa região, para impedir esse tipo de ação ilegal, a tendência é que ocorra um maior aumento de desmatamento. Outro problema também é a implantação de grandes empreendimentos hidrelétricos no estado do Pará. O estado do Pará, ele é alvo desses empreendimentos. A gente tem aqui, que é bem conhecido, Belo Monte, mas existe o planejamento para a construção de cinco hidrelétricas no Tapajós. Já existem duas em planejamento. Essas duas... licenciamento, perdão. Licenciamento, sim. Essas duas estão de licenciamento, elas já tiveram como resultado a diminuição de cinco áreas protegidas. Áreas que não permitiam a exploração de madeira, só que elas foram diminuídas e isso pode estar afetando e também está gerando um clima de que outras áreas protegidas podem estar sendo diminuídas. Quando a gente gera esse clima de diminuição de áreas protegidas, existe uma corrida para dentro das unidades de conservação para se ocupar as unidades antes da sua diminuição, para se criar uma expectativa de posse. No momento que houver a diminuição, a pessoa já está lá dentro e já tem o direito de ocupar. Então, isso também é preocupante dentro do Pará. Rondônia também tem uma interface muito parecida com o Pará, também com grandes empreendimentos e também a questão agropecuária muito forte também em Rondônia. Rondônia. São os principais estados. São os principais, né? Porque a gente vê aqui, eu estou olhando os dados, 30% Mato Grosso, 36,5% o Pará, Rondônia 12%, Roraima, quase nada, 3 km², 0,5%, Tocantins, 9,5 km², o Acre, 9 km² e o Amazonas, 84 km². Quer dizer, os dois estados que preocupam mais, de fato, também pela extensão, pelo 179 km² do Pará, que representa quase 37%, e o Mato Grosso com 30%. Agora, o que a gente observa é que essa fronteira do desmatamento, esse arco do desmatamento, ele vem avançando. Então, municípios antes conhecidos por desmatamento, como Marabá, região mais sul do Pará, elas vêm saindo de cena porque grande parte da floresta vem acabando e os madeireiros e também agropecuária vêm procurando novas áreas para serem ocupadas. E novos municípios vêm entrando... Quer dizer, a fronteira vai avançando. No caso do Amazonas, o sul do Amazonas vem aumentando o desmatamento. Regiões como Lábrea, como Apuí, que antes o desmatamento era muito baixo, nos últimos anos vem aumentando o desmatamento nessa região. Tanto é que, segundo o PRODES, ano passado, o Amazonas foi um dos estados que aumentou o desmatamento. É um dado preocupante, porque por mais que se tente batalhar, se deter, se diminuir, quer dizer, fazer um trabalho mais perto para deter esse desmatamento, mais mecanismos as pessoas encontram para desmatar, não é, Heron? Exato. Isso é preocupante. Quais são as ações do homem que mais deterioram o meio ambiente? O que é que, se a gente for analisar, assim, você como estudioso, desses vários elementos, dessas características dos vários estados, o que é que você destacaria que o homem mais destrói o ambiente? Em termos de desmatamento, a gente tem que avaliar ele como um processo de atividade. Normalmente, a floresta nativa, ela recebe a primeira ação da extração madeireira. A extração madeireira, normalmente, ela não provoca o desmatamento em si. Ela provoca uma retirada de madeiras de valor econômico. Isso vai fragilizando a floresta. Ela fica mais suscetível ao fogo. Então, ela pega o fogo a primeira vez, a segunda vez. Ela tem uma certa resistência ao fogo, mas com o tempo e conforme a exploração madeireira, ela vai ficando cada vez mais suscetível. Depois, vem a pecuária. A pecuária, ela entra em áreas já degradadas, né, devido a essa questão do fogo, da exploração madeireira. E ela, em si, provoca o corte raso. Então, se tira o que se restou de floresta e se coloca o pasto. Esse pasto, normalmente, ele não usa tecnologia, ele não usa o melhor aproveitamento da área. Acaba que, com o tempo, ele se esgota. E essa área é abandonada. Depois, vem um outro tipo de agricultura. Uma agricultura tomando esse local. E essa área de pecuária avança para outras áreas. Então, esse vem o processo de desmatamento na Amazônia. Extração madeireira, seguida de pecuária, depois de agricultura. Ultimamente, a gente vê, acompanhamos o IBAMA, como é que eu posso dizer, apreendendo muita questão de madeira, multa em madeireiras. Isso tem surtido efeito? Você, esse acompanhamento da Polícia Federal, junto com o IBAMA, todas essas organizações em relação para a DT, tem surtido um efeito concreto? Bem, a fiscalização, ela é importante. Ela tem seu papel no combate de desmatamento. Entretanto, ela não tem que ser o único elemento nesse processo de combate. Porque a gente observa, em regiões que têm combate de desmatamento com fiscalização, há uma diminuição momentânea do desmatamento. Quando o Estado se afasta novamente da região, a tendência é que o desmatamento volte. O que tem que haver é uma ação mais estruturante. Uma mudança de concepção em termos de economia. Algo como vem acontecendo, por exemplo, em Paragominas. Paragominas, hoje em dia, é um grande exemplo de mudança de concepção de economia. Sair de uma economia predatória para uma economia verde, uma economia mais sustentável. Ocupar áreas já abertas, evitando que novas áreas sejam abertas e que ocorra desmatamento. Então, além da fiscalização, precisa ter uma mudança de concepção em termos de economia, de modelo de exploração dos recursos naturais. Sim. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural. E retornamos logo em seguida para continuar a conversar com o Eron Martins aqui sobre o desmatamento na Amazônia. Os últimos números, os últimos dados e o que é que nós, como sociedade, podemos fazer para reverter esse quadro. Também mobilizando os órgãos competentes, as pessoas, as autoridades, para levar a sério em relação a essa situação que ainda é crítica. Espero você. Estamos de volta com o diálogo aberto, hoje falando do desmatamento da Amazônia. Eu tenho certeza que você está acompanhando e está gostando. E o nosso convidado é o Eron Martins, que é um especialista, um pesquisador do Imazon. Você falava no primeiro bloco, Eron, da questão do desmatamento e deu o exemplo de Paragominas. Eu queria entender melhor. Paragominas tem sido realmente um exemplo, porque se fala de municípios verdes, sempre coloca em evidência Paragominas. Paragominas. Assim, aproveito para mandar um grande abraço para as pessoas que nos acompanham lá em Paragominas e dar parabéns também por esse trabalho, por essa iniciativa em relação à diminuição do desmatamento. Como é a situação real, atual do desmatamento? É somente um discurso ou tem acontecido realmente? A gente tem que entender qual foi o contexto que nasceu o programa Municípios Verdes dentro de Paragominas. Em 2007, o governo federal colocou um decreto onde ele listava os municípios que mais desmatavam na Amazônia. Isso foi muito importante por quê? Porque pela primeira vez a questão do desmatamento na Amazônia saiu de uma esfera de discussão federal e começou a entrar numa esfera estadual e municipal, principalmente. Dentro desse contexto, os municípios começaram a ter problemas em questão de liberação de crédito para a produção rural, foram alvos também de fiscalização. Se você lembrar, o período antes de 2007, Paragominas vivia um problema, um problema social, um problema ambiental. Ações do governo federal, do Ibama, como em outros municípios do Pará. Só que a partir desse decreto e da lista, o município de Paragominas, a sociedade de Paragominas decidiu mudar o processo. Em 2007, 2008, perdão, foi assinado um pacto, um pacto social, onde envolveu prefeitura, sindicato rural de Paragominas, agricultores e outros elementos, outros atores sociais como o INGs, no caso o Amazon participa do pacto desde o início, temos outras INGs como o TNC, que decidiram se unir para superar esse processo em Paragominas. Então, a partir desse período, começou a ter um acompanhamento mais direto do desmatamento sobre o território de Paragominas e começou também a reportar diretamente a SEMA estadual e também ao Ibama. Além disso, começou a se conversar com o setor produtivo do município em superar o desmatamento e aproveitar as áreas já abertas. Hoje, em Paragominas e na Amazônia como um todo, não é preciso abrir nenhuma área para se produzir. Já existe área aberta suficiente e Paragominas prova isso, que Paragominas hoje tem uma pujança econômica, tem um destaque econômico e ele não abre nenhuma área de floresta para fazer isso hoje em dia. Ele aproveita as áreas já abertas. Paragominas ainda tem 50% do seu território de floresta. Então, esses 50% hoje podem ser considerados preservados e que vêm sofrendo pouca alteração do homem. Então, a gente pode dizer que não é apenas só o marketing, como algumas pessoas levantam, mas sim, é uma ação efetiva. E quem conhece Paragominas hoje e conheceu Paragominas há 10 anos atrás, sabe muita diferença. Agora, o que é importante é que o modelo seja exportado para os outros municípios. Exato. O governo do estado, através do programa Municípios Verdes, ele tenta exportar esse modelo que deu sucesso em Paragominas para outros municípios. Em contra de dificuldades. Já tem resultados concretos. Em contra de dificuldades, mas em contra de alguns resultados. Para Agominas foi o primeiro município a sair da lista dos que mais matam em toda a Amazônia. Entretanto, outros saíram. Saíram municípios em Mato Grosso e já tivemos também dois municípios que saíram do Pará, já fruto dessas ações do programa Municípios Verdes. Entretanto, é importante que não seja uma ação só de governo, mas como aconteceu em Paragominas, uma ação da sociedade. A sociedade tem que acordar e verificar que o desmatamento não é progresso. O desmatamento, pelo contrário, é um atraso. E a superação por uma economia mais verde, esse sim é o progresso e Paragominas é um exemplo. Essa conscientização é fundamental. Esse é o grande dilema que as pessoas sempre colocam. Como conciliar esse desenvolvimento sustentável com a questão da preservação ambiental. Porque muitos dizem que com o progresso, com o desenvolvimento, precisa realizar algumas. Outros já dizem que precisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho como conciliar esses dois elementos. Já que nós estamos falando, e aproveito novamente para dar os parabéns, porque não é só marketing, mas é a realidade e a conscientização também da população. Como conciliar esses dois fatores? Como a população pode acompanhar a conciliação desses dois fatores? Bem, a questão do desmatamento, ela gera um impacto não só econômico, não só ambiental, mas econômico e social. Se a gente lembrar, nos anos 70, início dos anos 80, se estimulava o desmatamento. Muitos municípios viveram o que nós chamamos de boom-colapso. O que é o boom-colapso? Aqueles municípios que começaram a explorar madeira, começaram a colocar pecuária, a economia aparentemente melhorou muito. Entretanto, quando você explora a um certo ponto os recursos naturais e eles se acabam ou diminuem muito em uma determinada região, a tendência é que tenha o colapso. A economia começa a diminuir e a gente tem exemplos no Pará de municípios que a economia madeira parou, migrou para outra região, porque o empresário não vai ficar no município, ele sai. Hoje em dia, alguns municípios não têm mais renda, ficou somente a degradação ambiental. Então, é preciso utilizar aquelas áreas que já estão abertas e utilizar de forma sustentável a floresta. Porque, ao contrário do que se pensa, a floresta fornece também um ponto positivo para a economia. Nós temos produtos não madeireiros que nós consumimos. Por exemplo, todo mundo consome os frutos do açaí, consome castanha do Pará, consome andiroba. O que falta é um processo de investimento para que esses produtos ganhem escala e a floresta ganhe valor. Um exemplo bem claro, isso é a nossa castanha que é exportada, hoje o nosso açaí também que é exportado. Então, é possível gerar emprego, aumentar o PIB municipal explorando a floresta. E, é claro, não é necessário abandonar algumas práticas como exploração madeireira. A exploração madeireira pode ser feita até na floresta. Não tem problema nenhum se utilizar técnicas corretas que geram impacto mínimo. Isso, a ciência já chegou a um ponto de se explorar a floresta sem gerar tanto impacto. Basta aplicar as técnicas. Por isso também que os conhecimentos tradicionais são fundamentais. Por exemplo, pensando nas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que conhecem um pouquinho a situação, o trabalho. Poderia existir essa parceria, esse desenvolvimento com equilíbrio, levando em consideração os elementos locais ali, não é? Exatamente. As comunidades tradicionais, elas têm aquele conhecimento que é passado de geração para geração de uso da floresta. O que acontece é quando a gente abandona esse conhecimento e passa a tentar introduzir uma nova economia, uma nova tecnologia que vem de um outro eixo do país, que vem de uma outra mentalidade, de um outro ambiente que não se adapta. Quer dizer, se traz de fora um tipo de... Exatamente. Que não se adapta à nossa região. E isso vai gerar o quê? Impacto econômico, impacto social. A questão social, ela está muito vinculada à questão ambiental. Às vezes a gente pensa que a questão ambiental é uma coisa e a questão social é outra. Quando a gente vê esses grandes impactos ambientais, diminuição de recursos naturais, isso vai provocar uma degradação também social. E muitos municípios no próprio Pará passaram por isso. E muitas vezes essa questão que você disse é uma questão muito séria. Se traz fórmulas prontas de fora sem levar em consideração o homem, o habitante e as pessoas que moram. Naquele local, isso daí é um trabalho que precisa ser feito de conscientização também através dos administradores municipais, estaduais, federais. É importante ter essa conscientização, né? E principalmente da sociedade, né? A sociedade tem que trazer isso para a discussão. Um exemplo que eu dou é a questão da discussão do desmatamento na esfera municipal nas eleições, por exemplo. Certo. A gente não escuta isso, não é? A questão florestal, ela passa meio à margem dessa discussão. A sociedade, infelizmente, não está levando isso. Ou pelo menos os políticos que deveriam estar levando isso nessas discussões, em termos de uma eleição, não estão levando. E isso passa margem, infelizmente. É. Você falou do Paragominas e falou mais dois municípios. Talvez fosse interessante alguém que está nos acompanhando. Pensei, quais serão os outros, já que a gente escuta falar muito Paragominas, mas dois outros municípios que também saíram dessa lista de desmatamento, né? Você poderia citar porque... Se não me foge, agora a memória foi Donizel e o outro município, eu não lembro exatamente, mas se eu lembrar ao decorrer da... No sul do Pará, está certo. Exatamente. Só porque as pessoas podem querer saber, a gente não é... Agora, quais são os municípios paraenses que mais desmatam atualmente? Tá. Como eu falei, no passado nós tínhamos uma fronteira de desmatamento que se concentrava de Paragominas, Marabá, essa região mais sul do Pará. Hoje em dia, a fronteira está avançando. Sim. Nós temos um desmatamento muito forte ainda em São Félix do Xingu, em Novo Progresso e Altamira. Altamira, que é considerada o maior município do mundo, ela fica justamente entre esses dois municípios, né? Sim. Então, ela recebe impacto dos dois municípios, sendo que Novo Progresso, ele fica justamente na região do asfaltamento da BR-63. A BR-63 passa no meio do município, né? Então, está chegando muito investimento na região, estão chegando pessoas para implementar soja, implementar extração madeireira. Fora a Transamazônica que está lá. Exatamente. A Transamazônica também corta aquela região. Então, a região do eixo BR-63 e Transamazônica, além de São Félix do Xingu, elas vêm sendo o alvo. E essa região que fica entre essas áreas é chamada Terra do Meio. A Terra do Meio, e ela é importantíssima. Por que a Terra do Meio é importantíssima? Porque lá tem um mosaico... É a região de conflito também, né? Exatamente. E lá tem um mosaico dos últimos remanescentes, grandes remanescentes de áreas florestais contínuas no Pará, né? Nós temos unidades de conservação importantíssimas nessa região. Certo. Unidades de conservação que vêm sendo ameaçadas, inclusive. Certo. Vamos falar um pouco do novo Código Florestal Brasileiro. Até agora a gente acompanhou um pouquinho, foi aprovado há pouco tempo, a luta entre ambientalistas e ruralistas por uma série de motivos, né? Baixa pensar, anistia para quem desmatou, depois a redução de áreas de proteção. Eu queria que você explicasse um pouquinho toda a problemática, essa celeuma que se criou em relação ao Código Florestal, quais são os pontos importantes para ela E qual é a sua opinião sobre esse novo Código Florestal que está em ação? Bem, a questão da discussão do Código Florestal, ela gerou um impacto positivo e negativo na sociedade. O positivo por quê? Porque isso entrou na pauta. Antigamente quase não se discutia isso. Depois estava lá na gaveta há muito tempo, né? Infelizmente, a forma como foi conduzida a discussão foi muito polarizada. De um lado ambientalistas e o outro lado ruralistas e a sociedade... Os dois extremos. Os dois extremos da situação, né? E houve pouca discussão da academia em si. A academia foi pouco chamada para discutir esse tema. Nós temos alguns avanços, isso é importante. O Código Florestal de Sino foi todo mal. Nós temos a inserção do CAR. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. Toda propriedade no Brasil, hoje, é obrigada a entrar no Cadastro Ambiental Rural. E isso o novo Código Florestal trouxe isso, né? É importante. É importante também lembrar e tirar esse discurso da mídia que não houve uma anistia, não existe anistia para desmatamento, né? Então, quem desmatou, ele não foi anistiado. Então, e é importante também, quem desmatar a partir de agora também não vai ser anistiado. Às vezes, isso corre na mídia e isso não foi aprovado, felizmente. Infelizmente, isso foi vetado. Houve algumas alterações em termos de área de ocupação de APP, que é a área de preservação permanente, que é aquela área que fica ali à margem do rio, ou aquela área que fica em áreas de declive, de montanha. Então, houve algumas alterações nesse sentido, mas se manteve, ainda é necessário proteger essas áreas, que essas áreas são importantes por quê? Porque elas protegem as nascentes dos rios, ela protege o próprio rio de erosão, né? Se a gente retira essa margem ou diminui essa área de proteção, como foi proposta na época, isso compromete a água, a qualidade da água. Muitas vezes, a qualidade da água vai servir para abastecimento, que serve para navegação. E a gente tem muitos casos, principalmente no sul do Brasil, de acidentes ambientais graves, devido à erosão, né? E a gente deve evitar isso. E no caso da Amazônia, a gente deve evitar, principalmente porque a Amazônia, ela é destaque em termos de recursos hídricos, né? Então, a gente tem o maior manancial de recursos hídricos do mundo, e a gente tem também que valorizar isso também. Isso eu acho que é importante, mesmo você ter frisado também os vetos que aconteceram pela presidência da República, justamente porque se fala de uma coisa, mas depois se cortou vários elementos que pioravam, vamos dizer, o novo Código Flávio. Havia uma proposta, vamos dizer, ruralista, que era muito negativa. Também não era a proposta, em termos ambiental, a melhor de todas. Existiam outras propostas por parte de ambientalistas, até da academia. Entretanto, não se chegou a essa proposta, se chegou ao meio termo. Existiam perdas e existiam avanços, né? Então, é importante destacar isso. Certo. Outra questão muito premente que nós temos aqui é a questão da concentração fundiária, que historicamente, aqui na Amazônia, se concentrou. Eu queria que você comentasse um pouquinho, frente, já que nós estamos falando do desmatamento, de como solucionar ou então diminuir esse processo, desse elemento da concentração fundiária no nosso estado. Porque a gente vê com a pecuária, com a monocultura, com a criação de gado, uma série de situações que tem, que historicamente vem se perpetuando, vamos dizer, né? A questão fundiária é um grave problema, né? Que ele acontece basicamente devido, desde os anos 70, com a ação do governo militar, essa ação onde o objetivo era trazer homens sem terra para uma terra sem homens, né? Todo aquele jargão do passado. E, infelizmente, isso foi feito de forma, sem planejamento, sem uma estrutura. Muitas pessoas foram mesmo que abandonadas ao longo do Transamazônica, em outras áreas do estado do Pará. E esse problema do passado, ele repercute no futuro, hoje, no presente. Hoje, o principal problema, por exemplo, no Cadastro Ambiental Rural, para que a gente possa saber quem está ocupando realmente as nossas florestas, quem está explorando as nossas florestas, o principal problema, hoje, ainda é a questão fundiária. É saber quem é o dono da terra, quem é que está responsabilizado por aquele território, né? Grandes territórios, né? Exatamente. Existe, hoje, a SEMA, a SEMA Estadual, né? Possui um cadastro, um Cadastro Ambiental Rural, de propriedades. Quando você vai ver esse cadastro, existe uma superposição imensa entre propriedades. Ninguém sabe exatamente quem é o dono daquela terra em determinados locais. Isso gera um problema ambiental, porque um local que não existe a definição de proprietário, todo mundo quer utilizar. E ninguém quer se responsabilizar. Então, é um problema que o governo federal tem que agir ainda. Tem que enfrentar e tentar. Existem ações como terra legal, que visa tentar diminuir esse problema de sobreposições, de definição mesmo de posse. E esse problema de posse, além de gerar o problema social, gerar um problema, além do problema ambiental, gera o problema social. Conflitos de terra, conflitos por recursos naturais. Nós tivemos, ano passado, a morte de dois ambientalistas que tinham, por pano de fundo, conflitos de terra. Eles defendiam o recurso natural, mas existiam pessoas interessadas naquela área que eles defendiam a floresta. Então, o conflito fundiário, ele gera o conflito ambiental e gera um conflito social. Certo. É um problema sério, né? Mas você acha que existe um processo, quer dizer, existem algumas ações que estão procurando solucionar ou diminuir esse problema? Existe o Terra Legal, que é um programa do governo federal de mapeamento dessas áreas, tentativa de regularização dessas áreas, mas ainda precisa avançar muito. Ainda é, talvez, o nosso grande problema em termos social na Amazônia é a questão fundiária e esses conflitos e tudo que está ligado a isso, né? Está certo. Nós vamos parar mais um pouquinho. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o terceiro bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com o nosso pesquisador Eron Martins, do Amazon. Vocês têm uma certeza como o programa está sendo, para você também que está acompanhando um programa muito interessante de conscientização também e de conhecimento em relação à problemática do desmatamento aqui na Amazônia. Quais são, Eron, as consequências mais graves do desmatamento para a Amazônia? Ok. Antes disso, eu lembrei os dois municípios, o Lianópolis e o Lizeu, que saíram da lista. Infelizmente, no mesmo período que esses dois saíram da lista... O Lianópolis e o Dom Alizeu, um grande abraço para vocês. O Lianópolis, um grande abraço e para o Dom Alizeu também e para toda a população desses dois municípios que estão de parabéns também por esse trabalho junto com o Paraguai. Por favor. Infelizmente, outros dois municípios entraram na lista, que é Anapu e Senador José Porfírio. Anapu e Senador José Porfírio. Então, qual seria uma forma de combater esse desmatamento e qual seria a tecnologia que deve ser utilizada? Bem, e não existe uma resposta direta para isso. Existem várias ações e o monitoramento é uma delas. Hoje em dia, como eu falei no início do programa, o Brasil é destaque em termos de monitoramento. Existem florestas em vários locais do mundo, só que o Brasil hoje é líder no monitoramento das suas áreas florestais. E isso foi uma tecnologia nacional, desenvolvida pelo INPE, nos dois sistemas que ele lidera, e desenvolvida pelo IMAZON no seu sistema, o SAD. É tecnologia totalmente brasileira, de monitoramento, e que hoje nós estamos exportando. Hoje existem países da Pan-Amazônia, da América do Sul que estão interessados, países da África. Hoje, por exemplo, de manhã, eu saí do IMAZON e tinham dois pesquisadores do Peru e um pesquisador do Congo pensando em entender como é que funciona o nosso sistema para levar esse tempo para os seus países. Então, hoje nós somos exportadores de tecnologia. Só que não adianta só monitorar. Nós temos que pensar em outras formas de acompanhar esse desmatamento. e nós estamos pensando hoje no que nós chamamos de monitoramento colaborativo. O que seria isso? A gente gera o dado remoto, entretanto, esse dado remoto tem que chegar à população em campo, àquela comunidade que sofre devido ao desmatamento, que tem as suas áreas de exploração, tradicionais, sendo desmatadas. Para isso, a gente desenvolveu uma série de tecnologias que hoje, até através de um celular, a pessoa pode receber a informação do desmatamento e ela pode registrar aquele desmatamento que ela encontra. Aquele que a gente deixou de pegar devido à nuvem, ela pode registrar com o celular, ela pode armazenar, enviar isso para uma central onde pode chegar no futuro ao IBAMA, ao Ministério Público. Nós estamos pensando em algo desse sentido para o futuro. Quer dizer, ela envolve também a comunidade, é participativa, né? Quer dizer, chega rápido. Você vê que a tecnologia, nesse sentido, tem ajudado bastante nessa proteção do meio ambiente. Exatamente. Como eu falei, antigamente a gente esperava um ano para saber o desmatamento. Hoje a gente espera apenas um mês. Talvez a gente consiga ser até mais rápido no futuro. Em Paragominas, por exemplo, a gente passava o desmatamento, no mesmo dia o técnico ia a campo, verificava se era desmatamento ou não, qual era o motivo do desmatamento, reportava isso para o IBAMA. No mesmo dia o IBAMA já sabia da informação e poderia ir lá combater para que aquele desmatamento não aumentasse. Certo. A gente observa nas imagens de satélite que se o desmatamento for coibido do momento que ele for detectado, o impacto pode ser bem menor, porque a área tende a se expandir. Sim. Vamos falar um pouquinho do IMAZON, do trabalho do IMAZON. Eu, inclusive, estou aqui com vários materiais aqui que eu posso até citar para vocês do marco regulatório sobre pagamento por serviços ambientais do Brasil, cartilha do plano de manejo da flora do Paru. Vou dizendo rápido, tá? Só para vocês saberem que fica com água na boca e depois vocês procuram no IMAZON, no site do IMAZON, que está aí na sua tela, você pode pesquisar mais, se informar e talvez até adquirir esse material. Cartilha do plano de manejo da flota de faro, unidades de conservação estaduais do Pará na região da Calha Norte, do Rio Amazonas. cartilha do plano de manejo da flota de trombetas. Depois, plano de manejo da floresta estadual do Paru. Você vê que é muito material que o IMAZON está... Nós vamos saber daqui a pouco. Estão produzindo bastante material. Isso é interessante, porque é um trabalho sério. Plano de manejo da floresta estadual de trombetas. E aqui, um trabalho mais apurado, mais ainda, áreas protegidas, críticas na Amazônia Legal. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre toda essa produção e o trabalho que o IMAZON tem realizado aqui na Amazônia. O IMAZON é uma instituição, uma ONG fundada em Belém. Ela é brasileira, fundada no Pará por pesquisadores paraenses, em sua grande maioria, ou da região amazônica. E que desenvolve pesquisa sobre o tema desde 1990. Então, a gente tem uma grande quantidade de material já produzido sobre a região. E a gente sempre baseia nosso trabalho num método científico. Então, tudo pode ser testado, confirmado. Não é um ativismo, é uma ação científica. E nós temos também um princípio. Toda nossa produção tem que ser disponibilizada para a sociedade. Nada que o IMAZON produz fica guardado em uma gaveta ou é considerado estratégico a ponto de não ser divulgado. Só para um grupo de estudo. Exatamente. Ou então para um setor do governo, ou um setor empresarial. Toda a produção do IMAZON, ela é pública. Você pode acessar o site do IMAZON. Está na tela. E você pode... O que a pessoa pode encontrar lá no site? Ela pode encontrar todas as publicações, desde 1990. Algumas publicações, elas são aquelas... Do princípio do IMAZON, ainda são digitalizadas, ainda. Mas temos publicações mais recentes, que são dinâmicas. Nós temos um outro site chamado IMAZONGEL, onde a pessoa pode fazer uma pesquisa, ela pode ter uma curiosidade. Quanto o meu município desmatou no passado? Ela pode nesse site, que é muito fácil de interação, e você pode pesquisar e saber quanto o seu município desmatou. Então, ele é muito interativo também, o IMAZONGEL. E todas essas publicações estão disponíveis para download, gratuito, sem nenhum ônus. Se alguém tiver interesse, também pode passar no IMAZON, vai ser muito bem recebido e vai receber o material. Aqui em Belém, é que fica o IMAZON? Fica no Minuto Marreiro, número 2020, no bairro de Fátima. Ok. Aqui em Belém, se você quiser acompanhar, saber mais algum... Conhecer mais esse material, você pode ir até lá. Agora, quais são as frentes de trabalho, Aaron? E quem são os profissionais que trabalham nesses vários setores, nessas várias frentes? O IMAZON tem cerca de 70 funcionários hoje, sua grande maioria é pesquisadores. Tem um setor de administração, mas a grande maioria é pesquisadores que trabalham em várias áreas. Nós temos uma área muito forte na qual eu trabalho, que é a parte de geotecnologia, que é monitoramento, desmatamento, monitoramento e exploração madeireira ilegal. Nós fazemos trabalhos, como por exemplo, base cartográfica de alguns municípios, essa parte de geotecnologia. Nós temos também trabalho na área de legislação ambiental. Nós temos um setor específico que se debrui sobre isso. Um setor de comunidades, que trabalha a questão das comunidades. Nós temos também um outro setor que trabalha a questão da economia, a economia verde também. Então, são setores bem diversificados. Essas comunidades tradicionais também. Exatamente. E também trabalhamos muito em parceria com o governo, com outros parceiros, outras ONGs. Nós apoiamos, por exemplo, o programa Municípios Verdes, que a gente acha que pode gerar um futuro, que pode gerar bons frutos em termos de diminuição, desmatamento e de qualidade de vida da população amazônica. Você sente que realmente esse trabalho do Municípios Verdes é uma coisa que tem futuro? Exatamente. Se for replicado de forma como aconteceu em Paragominas, tem essa possibilidade. Eu acho que os primeiros resultados estão aí, demonstram esse caminho. É possível realmente superar o desmatamento e ter melhoria de qualidade de vida. E nós temos que comemorar os bons resultados. Às vezes a gente se lamenta muito os dados negativos. O que não está acontecendo, o bom, né? Exatamente. Os problemas do nosso Estado. É importante a gente comemorar também os dados positivos. As vitórias, as conquistas, sem dúvida. Por isso que a gente pega também esse espaço aqui no Diálogo Aberto para conversar desse tema para as pessoas. É um modo também de todos os que acompanham a TV Nazaré se conscientizem e conheçam mais profundamente. Agora você falou dessas parcerias. Como é que tem sido esse trabalho de parceria, não sei, as academias, as universidades, esses vários órgãos municipais, estaduais, federais, para justamente enfrentar o desmatamento e diminuir o problema do desmatamento? Bem, ainda é incipiente a questão de parcerias, de ação conjunta, mas está começando a criar uma nova cultura. Antigamente, Ibama de um lado, governo do outro, três vezes eram até concorrentes, questão partidária, mas hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma mudança nessa concepção. Por exemplo, amanhã vai ter a reunião do programa Municípios Verdes. Amanhã, na mesma sala, vão estar instituições como ONGs, vai estar o Imazon, vai estar a TNC, vai estar a IEB, vão ter outras instituições que trabalham diretamente com as comunidades, mas vai estar também o Ibama, vai estar a SEMA, vai estar a Secretaria Municípios Verdes, todos, em uma mesma sala, para pensar possíveis soluções para o desmatamento. Convidados à população, não. É um ponto mais fechado para a reunião técnica, né? É um ponto fechado para a reunião técnica, exatamente. Mas existem outros momentos de espaço aberto, porque essa é uma ação do programa Municípios Verdes. Eles vão aos municípios, fazem grandes reuniões, audiências públicas, conversam com a sociedade a respeito do tema, tentam conscientizar. Então, existe já um processo de uma nova cultura, uma cultura de cooperação. Uma cultura de cooperação entre governo, sociedade, ONGs, em busca de um novo perfil de desenvolvimento para a Amazônia. Mas, como eu falei, ainda é um processo incipiente, que tem avanços e retrocessos. Como é que você tem sentido a participação da população em relação a essas audiências públicas? A gente nota que é muito importante, é fundamental que a população participe, conheça, esteja presente, manifeste a sua opinião também, justamente para reverter um quadro, muitas vezes preocupante, em determinada área, em determinado município, não é verdade? Como é que você tem visto essa participação da população em fóruns como esses? Bem, vem ocorrendo uma grande mudança também. Antigamente, quando você chegava para discutir diminuição de desmatamento em determinados municípios, a reação era muito negativa. Ah, você vai querer parar o desenvolvimento. Hoje, não. Até com o próprio exemplo de Paragominas, facilitou muito. Facilitou muito levar essa nova proposta de desenvolvimento. E hoje em dia, os municípios já aceitam, a sociedade já aceita com mais facilidade essa ideia de superar o desmatamento e investir em uma nova economia. Só que existe um outro tipo de sociedade também que é importante. Além da sociedade, vamos dizer, real, dessa do município, que trabalha diretamente com a questão da floresta no seu dia a dia, existe um outro tipo de sociedade que a gente também vê uma grande evolução, que é a sociedade virtual. Ela também tem uma importância muito grande. Tem um impacto muito grande. Exatamente. Porque ela tem também um poder de pressão sobre instituições públicas, sobre governo federal, estadual. A gente observa muito, hoje em dia, através das redes sociais, as pessoas começam a fazer campanhas. Lembra na questão do código florestal, aquele Veta Dilma, Veta Dilma saiu em tudo que era lugar. Isso gera uma pressão social também, isso é importante. Então, é importante a participação das pessoas no chão, como nós chamamos, que é lá no município, mas também aquela pessoa urbana, que às vezes, como eu posso colaborar com a questão ambiental, com o combate ao desmatamento? Eu posso colaborar no momento que eu posso aderir a uma campanha. E aderir não é questão financeira, mas é só dizer lá, curtir uma postagem em relação ao combate ao desmatamento, isso já está ajudando a gerar uma pressão positiva. Nós tivemos um exemplo há pouco tempo, no Mato Grosso do Sul, em uma questão de ameaça dos povos indígenas. As pessoas começaram a trocar o seu nome pelo nome da etnia, da tribo indígena que estava sendo ameaçada. Isso gerou uma pressão social muito grande. No final, os índios foram à televisão não agradecer ao governo nem nada, foi agradecer à mobilização dessa sociedade virtual que está se criando. Então, a pessoa urbana, que às vezes não tem muita relação direta com a floresta, também pode ajudar também. Isso é interessante, porque é a sociedade que se mobiliza, organiza e transforma, faz a história porque transforma o seu ambiente, a sua região. Isso é muito interessante. Cria massa crítica, cria também, desperta o interesse de outras pessoas. Uma pessoa que nunca teve interesse com o tema, ela pode, através de uma postagem, através de um comentário no Twitter, por exemplo, pode começar a se interessar por aquele tema, procurar ir mais a fundo, saber o que é que pode ajudar. Isso tem suscitado e tem crescido, não é, Eron? Assim, essa mobilização popular, essa participação popular, essa conscientização de um modo geral da população tem crescido. Até mesmo das novas gerações dos jovens, você nota que tem crescido essa sensibilidade para a defesa do meio ambiente. E como é que você vê você como estudioso, que acompanha já há vários anos esse tipo de trabalho, como é que você tem visto também, de um modo particular, a juventude em relação a esse problema? Felizmente, a gente vê a juventude como esse elemento que pode mudar a sociedade. Algum tempo atrás, começou a se plantar uma semente da questão do consumo consciente, de uma sociedade mais sustentável. E a semente que vem sendo plantada devagar, ela vem começando a dar frutos agora. Novos cidadãos agora voltados a pensar de forma diferente. A gente chega para os municípios que eram muito conhecidos pela questão do desmatamento e a gente vê uma aceitação por parte da sociedade mais jovem de superar esse processo. Então, está se criando uma nova sociedade. Eu acho que a próxima geração vai ser muito mais consciente. No momento que ela começar também a pressionar os poderes políticos, para que esse tema seja colocado como ponto central em todas as discussões, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E vai ter uma evolução com certeza muito grande. Sem dúvida, esse tema a gente passaria a tarde todinha aqui conversando, mas nós estamos quase chegando ao final do programa. Deixo uma consideração, algum aspecto importante que você gostaria de frisar para o nosso telespectador em relação a esse trabalho em conscientização, mas também em relação à situação do desmatamento na Amazônia e aqui no nosso estado do Pará. Bem, em relação ao desmatamento, nós temos dados que são muito positivos anuais. Devemos comemorar. São dados que devem ser comemorados não apenas pelo governo federal, mas por toda a sociedade brasileira e em especial amazônica. Entretanto, devemos ficar atentos, devemos vigiar e manter os esforços constantes. Porque a gente já observou no passado que quedas, às vezes, são seguidas de aumento, de desmatamento. Então, devemos estar atentos e sempre vigilantes. E o desmatamento zero é possível. Se a sociedade se engajar e a gente conseguir superar essa economia que desmata para uma economia mais verde, o desmatamento zero é possível. Como é o melhor modo dessa sociedade participar, se engajar? É tendo acesso à informação, se empoderando de informação. Informação é a maior fermenta de todas. A sociedade, tendo a informação, sabendo o que acontece no seu estado, no seu município, no seu estado e na sua região, ela passa a ter poder de pressão sobre os governos e isso gera mudança. Ok. Eron Martins, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou pela capacidade técnica também, de conhecimento do tema, do assunto que nós desenvolvemos aqui. E bom trabalho lá no Amazon. A você que nos acompanha, nos acompanhou no programa de hoje, obrigado pela audiência e pela participação. A gente se encontra no próximo programa. É importante, repito novamente, está na sua tela o site do Amazon, que você pode pesquisar e conhecer mais profundamente esse trabalho que eles realizam. Até o próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.